O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que explodiria em pedaços o Irã se o país do Oriente Médio atacasse um candidato às eleições americanas. Se eu fosse o presidente, informaria o país ameaçador, neste caso o Irã, que se você fizer qualquer coisa para prejudicar essa pessoa, nós explodiremos suas maiores cidades e o próprio país em pedacinhos. Nós vamos explodi-los em pedacinhos. Você não pode fazer isso. O ex-presidente, alvo de dois atentados recentes, afirmou na terça-feira que sua vida está diretamente ameaçada pelo Irã, um aliado do movimento islamista libanês Hezbollah. Sua equipe de campanha afirma que os serviços de inteligência informaram sobre ameaças concretas de assassinato contra ele vindas do Irã. O Irã nega essas acusações há algum tempo e as qualificou de maliciosas. Em agosto, os Estados Unidos acusaram o Irã de várias tentativas de ataques hackers contra as campanhas presidenciais de Trump e Kamala Harris, incluindo uma revelada pela equipe do candidato republicano.